Como é bom cantar, louvando ao Senhor, exaltar o nosso Criador E através do cântico também anunciar, tão grande e inefável ao Seu amor Aleluia, como é bom cantar ao Senhor Aleluia, dizer que é tão grande o Seu amor Quando o Rei Davi cantava com prazer, inaltecia o grande Jeová Hoje estou aqui e o mesmo vou fazer, adorar ao Senhor com o meu cantar Aleluia, como é bom cantar ao Senhor Aleluia, dizer que é tão grande o Seu amor Com a nossa voz, dizer que o Senhor Grandes maravilhas Ele fez Ele é o mesmo Deus que hoje vai operar E vamos cantar juntos outra vez Aleluia, como é bom cantar ao Senhor Aleluia, dizer que é tão grande o Seu amor Aleluia, como é bom cantar ao Senhor Aleluia, dizer que é tão grande o Seu amor Ele é tão grande o Seu amor Com a nossa voz, dizer que o Senhor Grandes maravilhas Ele fez Ele é o mesmo Deus que hoje vai operar E vamos cantar juntos outra vez Aleluia, como é bom cantar ao Senhor Aleluia, dizer que é tão grande o seu amor Dizer que é tão grande o seu amor Dizer que é tão grande o seu amor